Os olhinhos brilhando e o sorriso da Maria já dizem o que ela sentiu olhando para o túnel da Tamanderé. O que você sentiu quando você estava lá embaixo? Muita felicidade. A iluminação natalina ganha ainda o aconchego desse bonecão gigante aí. A Fernanda, de quatro aninhos, já sabe quem ele é. Como que é o nome dele? Papai Noel. Hã? Papai Noel. E também o que ele traz no Natal. Dá presente. Por falar em presente, a Elisa já escreveu a cartinha dela e diz que está merecendo. Você está merecendo? Estou. Bastante? Sim. Por quê? Porque eu tive muitas mudanças desse ano. Eu também passei de ano. A Elisa merece. Sim, é uma boa menina, né? Boa aluna, boa filha. Está tudo realmente bastante iluminado. Ainda tem aqui, ó, a casinha do Papai Noel que vem todo mundo tirar foto, apesar do Papai Noel não ter vindo esse ano. Mas olha, gente, apesar da chuva, está sempre cheio de gente ali, ó. Até porque tem um monte de brinquedos para a criançada aproveitar. E a menina adora. Todo ano a gente sempre faz essa rota. Passa na praça cívica, vem aqui com o garotão. Já é a quarta vez com ele, as outras vezes ele está na barriga, né? Isso é legal, porque as crianças gostam pra caramba. Ixi, ele adora, ele gosta. Qualquer mais gosta, são luzinhas. Aqui da praça também sai um trenzinho que faz um passeio até a praça cívica. A Clara estava feliz de ir nele e com o pedido de Natal na ponta da língua. O que é que você pediu? Eu pedi um celular que o Papai Noel pode me dar. E além do trenzinho, das luzes, dos brinquedos, ainda tem pôneis para a meninada andar. O Heitor já está craque. Já está acostumado com cavalo? Já. Esse aqui é pequenininho, não tem medo, não? É, não. Nem um pouco? Nem um pouco. Criança, acho que é pequena, a maioria acho que é de brincadeira, não é de verdade que eles falam, é de verdade. E esse aqui é mansinho, mansinho? É, é doce, é granhão ainda, é doce. Além da Praça Tamandaré, o Parque Vaca Brava também ganhou luzes coloridas e até uma árvore de Natal gigante no meio do lago. A Praça Cívica é outro lugar cheio de opções para quem quer levar as crianças e ver o Natal. A decoração é um show à parte. Então é só juntar a meninada e ir aproveitar esses espaços públicos e de graça, que se enfeitam inteirinhos para lembrar o verdadeiro motivo do Natal. Valorizar o vínculo familiar, mostrar para as crianças o verdadeiro significado do Natal. Essa data comemorativa é muito especial, mexe com todos nós. Eu acho importante, sim, estar trazendo elas todo ano, igual eu falei, tem 14 anos que nós estamos aqui todo ano, desde quando a mais velha nasceu. Então é uma tradição. Então, é isso que é um constantemente relator. Então é justamente esse assunto. O que é um assunto para as crianças mas despegando kannalinga para as criançastıroutes do Natal.